Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia da Plataforma Gonçalves Dias. E na nossa videoaula de hoje, a gente vai estudar o assunto o que é patriarcado. E para a gente poder entender direitinho toda essa parte do conteúdo, eu dividi a aula em quatro tópicos. Então faz o seguinte, aproveita que está no comecinho da aula e já vai lá pegar teu caderno, tua caneta, teu lápis, teu marcatexto, para escrever e deixar em destaque as dicas que eu vou te passar sobre esse conteúdo na aula de hoje. Combinado? Então olha só, enquanto vai pegar lá o teu material direitinho, eu vou dizer aqui para ti quais são as partes que a gente vai estudar desse conteúdo. Primeira parte, nós vamos tratar do conceito de patriarcado. Eu vou te dizer, afinal de contas, o que significa patriarcado. Depois, a gente vai ver as contribuições de Neumagiar, que é uma estudiosa dessa área aí sobre o patriarcado e seus efeitos na sociedade. Depois, as contribuições de Rowan Connell, que é outro também, outra pesquisadora importante dessa área aí sobre o patriarcado. E para fechar, a gente vai falar do panorama atual, de como as coisas estão no mundo e também no Brasil, de acordo com o que a gente estiver estudando acerca do patriarcado na aula de hoje. Combinado? Então vamos lá falar sobre patriarcado, começando com o conceito. O conceito de patriarcado é um dos principais pontos de partida do pensamento feminista do século XX. Então, para a gente entender principalmente a segunda onda e a terceira onda do feminismo, a segunda e a terceira fase, a gente precisa partir da ideia do conceito de patriarcado. Para as teorias feministas, o patriarcado é um sistema de poder análogo, ou seja, parecido ao escravismo, por submeter as mulheres aos homens e legitimar o poder masculino, tanto na esfera pública, quanto na esfera privada. Então, a ideia de patriarcado, você pode perceber, é a ideia da relação de poder, de um sistema de poder que acaba subjugando o ser feminino ao ser masculino, tanto na esfera privada, quanto também na esfera pública. Por isso que no começo da aula eu te falei que para a gente compreender o feminismo no século XX, a gente precisa partir dessa ideia da existência do patriarcado, desse sistema de poder que acaba refletindo as desigualdades de gênero entre o ser masculino e o ser feminino. Correto? Direito? Então vamos adiante. O patriarcado se expressa na ideia de que o homem é superior à mulher e essa hierarquia se espalha por amplos e variados espaços sociais. Então, não somente no espaço dentro de casa, no espaço do lar, mas também no espaço da vida política, no espaço do mercado de trabalho, ou seja, nos diferentes ambientes e espaços sociais, essa ideia da superioridade masculina vai sendo repercutida e vai sendo também legitimada sob essa visão da existência do sistema de poder que é denominado patriarcado. Por exemplo, a exploração sexual das mulheres no turismo, que acontece em muitos lugares, inclusive, infelizmente, muitas vezes até no Brasil também, na nossa realidade nacional. As desigualdades salariais entre homens e mulheres, que por vezes ocupam a mesma profissão, a mesma função, mas recebem salários diferentes. É outro exemplo de como isso pode ser percebido. Além também da subrepresentação feminina na vida política. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos mais de 500 deputados federais. E se você perceber, pouco mais de 10%, 50 e tanto são mulheres. Hoje em dia, pelo menos, né? Na hora que essa aula está sendo gravada, no dia que está sendo gravado, a gente tem uma representação feminina muito pequena. Pode ser que mude? Pode ser que mude nas próximas eleições, mas a nossa realidade agora é essa. Nós temos menos de 20% de representação feminina nas casas de poder legislativo no Brasil. Então existe, portanto, uma subrepresentação da figura feminina nesses espaços de decisão política. Além da predominância da responsabilidade da mulher nas tarefas domésticas, né? De forma mais geral, mais ampla. Então você percebe que esses quatro exemplos, eles ajudam a perceber de forma sintomática a visão do patriarcado, do sistema de poder que sobrepõe o masculino ao feminino. Dito isso, vamos para contribuições de algumas intelectuais que estudaram sobre o patriarcado. E a gente começa com a pesquisadora brasileira, com a intelectual brasileira, Neuma Aguiar. Então aproveita e anota aí no teu caderno as contribuições da pesquisadora Neuma Aguiar. A Neuma Aguiar analisou as diferentes perspectivas do pensamento social brasileiro sobre o patriarcado, considerando a importância do patriarcado, desse sistema de poder, nas relações de poder, principalmente na família brasileira. Então a Neuma, ela tentou observar de que maneira os sociólogos brasileiros ou os intelectuais brasileiros perceberam a influência do patriarcado, dentro da relação familiar, pegando a família como instituição de referência. Neuma Aguiar considera, por exemplo, que Gilberto Freire, que é um dos primeiros grandes sociólogos brasileiros, entendeu o patriarcalismo como uma estratégia da colonização portuguesa. Então olha só, a Neuma Aguiar, estudando sobre o Gilberto Freire, chegou à conclusão de que o Gilberto Freire compreende o patriarcalismo como uma estratégia da colonização portuguesa aqui no Brasil. Nas obras de Freire, a casa grande, o ambiente rural, o latifúndio, a grande propriedade, a escravidão e a exploração sexual das mulheres negras são fundamentais para estabelecer o poder masculino no ambiente colonial. Eu vou repetir para você, para você anotar direitinho. Quais são os elementos que, na literatura sociológica de Gilberto Freire, a gente consegue perceber como fundamentais para estabelecer a dominação masculina no Brasil Colônia? Vou repetir para você. Primeiro, o ambiente da casa grande, dominado pelo senhor, que tem ali a sua sinhar e seus filhos. Então existe toda a visão da figura do pai, do homem, do esposo, como figura de referência na casa grande. O ambiente rural, o latifúndio, a grande propriedade, a escravidão e a exploração sexual das mulheres negras, sobretudo as mulheres escravizadas, nesse contexto, denotam ali uma situação social, uma circunstância onde o poder masculino se efetiva, se consolida durante o Brasil colonial. Neil Maguiar, além das obras de Gilberto Freire, também analisou as obras de outro intelectual brasileiro, chamado Joaquim Nabuco. Na avaliação de Neil Maguiar, Joaquim Nabuco não enxergava traços de resistência no comportamento das negras escravizadas, que abortavam a gravidez resultante do estupro, geralmente por parte dos seus senhores, fazendo uso de ervas, daninhas e venenos. Então, Joaquim Nabuco está se referindo a uma situação bem pontual no período da escravidão colonial no Brasil. Como as mulheres negras escravizadas, eram vistas como propriedade de seus senhores, elas geralmente eram abusadas e violentadas sexualmente. E desse abuso e dessa violência sexual, por vezes elas engravidavam. E era uma prática muito comum no Brasil colonial, esse aborto, a partir de venenos, de ervas daninhas, exatamente para não ter o filho daquela relação não consensual, daquela relação de violência sexual com o seu senhor, com o seu proprietário, que era o homem ali, o colono, o senhor lá de engenho, o senhor da casa grande, o dono das escravas, o proprietário dos escravos. Então, isso acontecia de forma muito comum, era uma prática cotidiana, também no período colonial no Brasil. O Neu Maguiar faz essa leitura sobre a forma como Joaquim Nabuco enxerga essa realidade lá no período colonial brasileiro. No entanto, tal descrição do que a gente acabou de falar revela a crueldade e o pânico moral aos quais essas mulheres, negras escravizadas, eram submetidas. E de que forma o concubinato, a negação da paternidade e a cultura do estupro se generalizaram desde o período colonial no Brasil. Então, por essa visão da Neu Maguiar, analisando os sociólogos, os pesquisadores, os intelectuais, os historiadores brasileiros, como Gilberto Freire e Joaquim Nabuco, ela percebe que esse processo de naturalização da cultura do estupro, como ela está chamando aqui, assim também como a negação da paternidade, que ainda acontece muito aqui no Brasil, e o concubinato, as relações de infidelidade, inclusive, que era muito comum lá por parte dos homens no período colonial, elas vão se estabelecendo historicamente como parte das relações sociais aqui em nosso país. Desde o período colonial, desde a época da escravidão. E na visão dela, isso está diretamente relacionado a uma cultura patriarcal. Daí que vem o nome patriarcado, né, jovem? Dessa visão do homem como figura dominante, da presença e do comportamento masculino, que inclusive, por vezes, violentava as mulheres, né, que impedia ali essa igualdade de percepção de humanidade entre homens e mulheres, ainda mais se tratando da escravidão. Que aí, além do aspecto de gênero, existe também no Brasil a questão racial. Uma vez que as pessoas escravizadas eram pessoas negras. Então você tem todo esse contexto aí de início da colonização brasileira, de processo de escravatura no Brasil, que vai moldando as relações sociais, estabelecendo essa cultura e essa visão social sobre o papel do homem e da mulher. A gente chega agora a contribuições de Helen Connell. Vamos chamar de Connell para ficar mais fácil para a gente, tá ok? Então, Helen Connell, ou simplesmente Connell, é uma socióloga transexual australiana, que elaborou o conceito de masculinidade hegemônica. Aproveita aí e já anota no teu caderno o nome da socióloga australiana transexual, que é a Rowan Connell, anota o nome dela aí, e coloca bem do ladinho o conceito que ela criou, que é o conceito de masculinidade hegemônica. Masculinidade hegemônica. Beleza. O que que é isso? O que que isso tem como efeito segundo a Connell? A masculinidade hegemônica permite identificar a variação nos padrões de masculinidade que existem em sociedades diferentes. Porque não é, não existe de maneira universal uma ideia sobre a masculinidade, sobre um padrão de comportamento masculino. Então, esse padrão de comportamento masculino, segundo a pesquisadora Connell, fica variando de sociedade em sociedade. Por isso que não existe essa masculinidade uniforme ou masculinidade hegemônica. De acordo com a especificidade cultural de cada sociedade, existe um padrão diferente de comportamento masculino. Determinando, portanto, a não existência de um padrão de masculinidade universal. Não existe uma forma única, universal e uniforme de se comportar de maneira masculina, segundo a pesquisadora australiana Connell. Por isso, não há, para ela, uma masculinidade hegemônica ou universal, mas sim padrões diferentes de comportamento masculino que variam de sociedade para sociedade. Segundo Connell, ser homem é responder a determinados padrões culturais que podem variar em sociedades que são multiculturales, que recebem influências de matrizes culturais diferentes. Não há um padrão hegemônico, não há um padrão universal de masculinidade e a ideia de ser homem passa por atender a determinados padrões que são variáveis, portanto, não são fixos. Ao destacar que a masculinidade tem padrões variáveis, ou seja, ao destacar as variações da masculinidade, a socióloga Connell menciona a possibilidade da masculinidade que se mostre receptiva à igualdade de gênero. Então, olha só o pensamento dela, preste atenção. Para ela, não existe um padrão único de masculinidade. De acordo com cada sociedade, de acordo com cada cultura, muda-se o comportamento e a ideia de se comportar de maneira masculina. Então, se isso não é uma coisa uniforme ou hegemônica, significa dizer que é possível construir uma ideia de masculinidade que aceite a mulher como igual ao homem, e não apenas padrões de masculinidade que percebam o homem como superior às mulheres. Se é variável, é possível criar um outro padrão, que seria um padrão de masculinidade que respeite a relação entre os gêneros, portanto, que defenda a igualdade entre homens e mulheres, de acordo com a teoria da socióloga Howe Connell. E aí vamos ver como é que isso, essa questão da igualdade de gênero, do patriarcado, da dominação masculina, acontece atualmente na sociedade mundial, na sociedade global e também, por que não, na sociedade brasileira. E aí a gente vai fechando a nossa aula, começando a encerrar a aula no último tópico, que é o panorama atual sobre o assunto que a gente está tratando, que é essa desigualdade entre os gêneros e a dominação masculina, baseada no patriarcado como sistema de poder. Mesmo nas cidades onde há maior liberdade sexual para as mulheres, nas cidades que são mais progressistas, digamos assim, nesse sentido, os sintomas, as características do patriarcalismo ainda permanecem, na sociedade patriarcal, como padrão ambíguo de moralidade que acolhe a poliginia e condena a poliandria. Vamos devagar para a gente poder entender. Poliginia e poliandria são dois conceitos que se relacionam à possibilidade de você ter vários cônjuges. Ou seja, de um homem casar com várias mulheres, aí seria a poliginia, ou de uma mulher se casar com vários homens, seria então a poliandria. Geralmente, nas sociedades onde se permite a poligamia, se permite mais a poliginia, ou seja, o fato de que um homem possa se unir com várias mulheres. A gente percebe isso onde, por exemplo, nas sociedades árabes, no Oriente Médio, em vários países é muito comum que a poliginia seja uma prática legalizada, e também uma prática de acordo com os valores culturais lá da região deles. Certo? Então, para muitos lugares do mundo, aceita-se de maneira mais tranquila essa ideia de que um homem possa se casar ou possa ter várias mulheres ao mesmo tempo. Já a ideia contrária, ela não é tão bem aceita. A visão de que uma mulher possa se casar com vários homens é uma visão muito mais incomum, portanto, muito menos comum, do que a ideia de que um homem possa ter várias mulheres. Parece que ela é muito mais imoral, digamos assim, do que a ideia anterior. Então, por isso que existe um padrão ambíguo, uma ambiguidade. Aceita-se com mais tranquilidade a poliginia, e a poliandria é algo mais difícil de conceber. Se bem que ambas se referem basicamente à mesma situação. Uma pessoa poder ter ou se casar com várias outras. E aí, de acordo com o gênero, a visão sobre isso muda. A visão sobre isso se altera. Além disso, a gente pode destacar também, como exemplos do cotidiano, a atribuição de afazeres domésticos à mulher. Então, eu me dirijo agora a você, minha querida aluna que está assistindo a essa aula, e de repente que tem irmãos também em casa. Você sabe que existe uma certa diferença de atividades aí, de tarefas domésticas, entre aquilo que teu pai e tua mãe atribuem a você e aos seus irmãos. Eu também tive irmãs, e a minha irmã, especificamente, ela reclamava muito isso na época, quando a gente era adolescente. Que, geralmente, as atividades mais relacionadas à casa, ao cuidado com a casa, ficavam mais para ela do que para nós, que éramos os seus irmãos homens. Então, você percebe que isso é uma coisa que se constrói culturalmente. A ideia de que a menina tem que lavar a louça, tem que varrer o chão, tem que lavar as roupas, tem que estender as roupas. Então, geralmente, as tarefas domésticas estão muito vinculadas ao papel da mulher, ao papel feminino. E isso culturalmente se construiu, e até hoje, muitas vezes, acaba acontecendo. Outra coisa, setores de mercado de trabalho que são dominados quase que inteiramente pelos homens. Então, existem muitas profissões, muitas funções, onde você vê uma grande maioria de homens exercendo ali as profissões, e uma minoria de mulheres, ou praticamente não existe mulheres, em determinadas atribuições, ou funções, ou profissões na sociedade. A desigualdade salarial, como eu te falei no começo da aula. Muitas vezes, ocupando a mesma profissão, tendo a mesma função, homens e mulheres recebem salários diferentes. Os homens recebem mais que as mulheres, no caso. E a subrepresentação feminina na vida política, que é um sintoma muito comum aqui no Brasil. Tradicionalmente, no Brasil, elege-se muito menos mulheres do que homens, seja no poder legislativo, seja no poder executivo. É só você fazer um exercício mental. Lembra quantas governadoras de Estado você consegue aí, que atualmente estão governando Estados brasileiros. São poucas, né? Assim também como prefeitas, ou deputadas, e assim por diante. E com isso, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido boa para vocês, e a gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Tchau.